Bombardeios israelenses durante a noite em um bairro da cidade de Gaza deixaram um grande número de mortos nesta quinta-feira. Equipes de resgate tiveram muito trabalho para resgatar feridos e os corpos das vítimas em meio aos escombros de um prédio de cinco andares na área de Sheikh Hadwan, devido à falta de equipamento. O território palestino sofre com a rotina de mortes desde que o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel deixou 1.206 mortos, a maioria civis. Naquele dia ainda foram sequestradas 251 pessoas, das quais 97 permanecem em cativeiro em Gaza. A ofensiva lançada em retaliação pelo exército israelense matou ao menos 43.985 pessoas na faixa de Gaza, em sua maioria também civis. A guerra se propagou para o Líbano, onde o movimento para o Irã-Risbolá abriu uma frente em apoio ao aliado palestino um dia após o atentado. Nesta quinta, novos ataques atingiram a periferia sul da capital libanesa de Beirute, pouco depois de uma ordem de evacuação do exército israelense. Vários pontos do país foram atingidos por bombardeios, principalmente a cidade de Qiyan, a seis quilômetros da fronteira. Israel entrou em guerra aberta com o grupo em 23 de setembro, com incursões terrestres no sul do país e uma cruzada contra os líderes do movimento. O objetivo declarado de Israel é afastar o Hezbollah das regiões fronteiriças, para garantir o retorno das quase 60 mil pessoas deslocadas pelos ataques da milícia chiíta. Mais de 3.550 pessoas morreram desde outubro de 2023 no país árabe devido à violência entre Israel e o Hezbollah, a maioria desde que o conflito se intensificou em setembro. Legenda Adriana Zanotto